O Bloco de Esquerda não ignora nem desvaloriza os factos conhecidos. Há muito por apurar, mas a mensagem que deixamos é simples. A esquerda não é isto. Há em Portugal uma esquerda de confiança que sempre se bateu contra a corrupção, que sempre se bateu contra a promiscuidade entre a política e os negócios e os portugueses sabem da determinação do Bloco de Esquerda. Ao longo dos últimos anos, o Bloco fiscalizou e denunciou a atuação destes intervenientes em diferentes ocasiões. Denunciámos os grandes projetos do Lítio ou do Hidrogênio, que foram impostos como factos consumados a partir de negociações entre grupos económicos e o Governo, com protagonistas com mau currículo na proteção do interesse público. O último ato legislativo do Bloco de Esquerda na anterior legislatura foi mesmo para restringir estas explorações. Em 2016, criticámos a contratação pelo Governo do Consultor Lacerda Machado. Em 2018, pedimos a demissão do Presidente da APA por complacência com interesses privados. Em 2021, expusemos a sua atuação favorável à EDP na venda das barragens. Em 2022, denunciámos o papel da APA que permitiu à EDP não pagar IMI sobre essas mesmas barragens. A mesma EDP que tinha Lacerda Machado nos seus órgãos, ao mesmo tempo que Manuel Pinho era Ministro e Vitor Escária era assessor do Primeiro-Ministro José Sócrates. Conhecemos tudo isto porque tudo isto foi matéria do inquérito parlamentar que o Bloco de Esquerda promoveu em 2019. Nunca os deixámos em paz. Hoje, num país envergonhado com aquilo que está a assistir, a nossa palavra é de esperança. O Bloco está pronto para apresentar uma alternativa e responder por soluções urgentes para aquilo que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa é um salário e uma pensão que já não pagam o básico. O que verdadeiramente importa é o tormento na habitação. O que verdadeiramente importa é uma saúde e educação que não têm condições para atender todos os utentes nem dar uma escola de qualidade a todos os jovens e crianças do nosso país. O que verdadeiramente importa é uma transição climática e energética que faça alguma diferença e não os negócios do lítio que prejudicam o ambiente e as populações sem sequer as consultar. Não queremos um país fingir, baseado no turismo e nas redes clientelares. Sabemos que só a nossa força pode parar os negócios de favores, da TAP à EFASEC, do imobiliário ao abuso dos lucros na banca e nos supermercados. Virar a página desta crise que degradou o país, recuperar a confiança e a responsabilidade que este governo enterrou em casos que destruíram a sua credibilidade, impedir a direita de transformar o lodo num pântano, será esse o nosso contributo e os portugueses conhecem a determinação do Bloco de Esquerda. Para isso, ergaremos uma alternativa pela casa, pelo emprego, pelo salário, por compromisso ambiental e também pela defesa daquilo que é público, que tem que ser gerido com seriedade e que não pode nunca ser um negócio e muito menos uma negociata. Iremos apresentar e erguer uma alternativa pela dignidade, pela democracia, porque levamos este país muito a sério.